Isto é Matemática, é um programa que desmistifica a complexidade da matemática. Vai para o ar nas 5 notícias aos sábados, às 20h45 e hoje recebemos o seu matemático e apresentador, Rogério Martins. Olá Rogério, bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo até aqui. Tu tens um talento muito especial, que eu achei que era impossível, que era explicar matemática até a um gajo como eu. É uma cena... é complexo simplificar tanto a matemática. É sem dúvida complexo simplificar tanto a matemática. A verdade é que é um grande desafio. Aliás, há uma frase que eu já não sei se é de Feynman, Einstein, que ele diz nós só compreendemos a ciência quando a conseguimos explicar à nossa avó. E de facto o grande desafio é conseguir explicar ao cidadão comum algo que é complexo e é isso que é... de facto essa é a prova que nós compreendemos algo. Eu normalmente quando vejo o título do programa, eu fico, não, ok, não vou perceber nada. Mas depois, com a maneira como tu explicas aquilo, com o grafismo que há dos bonequinhos a fazerem cenas, tu consegues criar uma imagem tão clara que eu percebo realmente porque é que as coisas acontecem. E tenho de dar os parabéns, não só a ti como a equipa toda que produz isto. Porquê que há tantas pessoas com dificuldade a matemática? Essa é talvez a pergunta que mais me fazem e é uma pergunta de resposta estranhamente complexa, diria eu. Eu acho que há muitas razões. Então simplifica. O ponto é que mais uma vez, também aí há muitas razões que são simples, mas que todas elas acabam por contribuir para este estado de coisas, não é? E eu poderia dar aqui uma data delas, a matemática difícil, a matemática abstrata. A matemática talvez eu vou-te dar uma razão. Eu tenho um projeto que é escrever um livro sobre todas as razões que levam as pessoas a não gostar de matemática. Há um livro inteiro para escrever sobre isso. Sim, sim, eu acho que há um livro inteiro. Eu posso contar uma que eu acho que é um pouco... que foi uma ideia que eu tive, de facto, que é que as pessoas não gostam de matemática porque a matemática, tipicamente, é considerada uma medida da nossa inteligência. Quando eu digo às pessoas que têm um doutoramento em matemática, as pessoas olham para mim e dizem, uuuh, deves ser inteligentíssimo. Não, na verdade não sou. E esse é um problema. Como as pessoas veem a matemática como uma medida da sua inteligência, ficam muito intimidadas com ela. porque tendem a... ficam intimidadas e têm o medo de fracassar. E fogem dela. E fogem dela, justamente, para não criar esse embate, não é? Para, de certa forma, proteger o seu ego. E isso, curiosamente, eu acho que é uma coisa que resulta muito bem já agora no sistema matemática, que eu tenho reparado ultimamente, que é o humor. O humor, de certa forma, vem quebrar esse gelo. As pessoas têm esta aversão à matemática porque é uma coisa complicada, porque na escola secundária, toda a gente já lhe disse, tens de aprender matemática, se não entendes a matemática, não és inteligente e tal, se não não passas e tal, e não consegues ir para um curso onde podes ganhar muito dinheiro. E, de facto, o humor quebra esse gelo. Ou seja, as pessoas, de repente, vão ver um programa, tudo bem, isto é de matemática, mas é suposto a rir, é suposto isto ser engraçado. E, de repente, as pessoas criam uma empatia com algo que não seria possível sem o humor. Exatamente. Tu, que és das aulas também, também usas essa arma para simplificar as coisas nas tuas aulas? Sim, eu tento, mas nas aulas, ou seja, as aulas, eu gostaria que fossem tão divertidas como isto é matemática, mas a verdade é que, a verdade, no ECRU, é que numa faculdade de engenharia, nós temos de ensinar matemática e, quer dizer, as aulas, temos de impor outro nível de exigência e de ritmo. Portanto, as aulas, de facto, é sobre matemática dura. Mas, claro, sempre que posso... A ver uma piadinha ajuda, não é? Sim, sim, sempre que posso, coloco um ou outro problema, giro. Alguns, é que são em comum com o isto é matemática. E levas problemas do isto é matemática para as aulas e das aulas para o isto é matemática também? Sim, sim, sim. Acontecem as duas coisas. Há programas que foram feitos, sei lá, há um programa que filmámos num clube de jazz sobre as ondas nas cordas e ainda há pouco tempo eu ensinava isso aos meus alunos e costumava levar numa das aulas, levava faco, uma guitarra e mostrava-lhes tudo aquilo, basicamente, o que eu mostrei nesse episódio do Isto é Matemática. E sim, depois há outras coisas que eu trago para... das aulas para... Exato, funciona ao contrário. Sim, sim. Porque tu, para além de apresentador do programa, também tens mais funções no programa, não é? Sim, os temas começam essencialmente por mim. Eu começo por... a maior parte, a maior parte começa por uma ideia qualquer que eu tenho de algo que uma história, uma curiosidade, algo que tenha o wow factor, que é algo que deixa as pessoas, de certa forma, espantadas. De repente, a matemática é uma coisa muito gira e é muito fácil deixar as pessoas maravilhadas porque muito facilmente a matemática cria relações entre coisas inesperadas, coisas que as pessoas, de repente, percebem qualquer coisa e têm aquele... Ah! Já percebi! E isso, normalmente, é a matemática que traz, não é? Portanto, não é assim tão difícil arranjar pequenas coisas que deixam, de certa forma, as pessoas maravilhadas e... Olha, uma das curiosidades deste programa e uma das coisas que também o atrai, para além do humor, como tínhamos falado, do grafismo, de tudo, basicamente, mas é o facto de vocês convidarem imensas pessoas, conhecidas, algumas delas. Sim, sim, temos convidados fantásticos. Umas conhecidas, outras não. Principalmente nos episódios em que eu participei. Aliás. Ok, quero saber fazer o Cristiano Reinaldo, muito bem. Foi, aliás, um dos melhores episódios, ainda há pouco estávamos a falar, talvez um dos melhores episódios que fizemos, sim, sim, sim. Não foi nada. Não é por estar aqui, mas a verdade... Muito obrigado, muito obrigado. Mas falando em geral dos convidados, isto é uma coisa que também, não só que atrai quem vê, mas que para vocês também deve ser divertido criar episódios à volta disto e ter estas personagens e estas figuras conhecidas. É uma cena gira de fazer, de certeza, não é? Sim, é... Acrescenta muito ao programa e diferencia-o. Claro, 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 claro. E, de certa forma, mostra que há outras pessoas envolvidas nesta questão e pessoas conhecidas e, de facto, é giríssimo. Há várias situações, por exemplo, aqui, esta situação em que tu participas, sei lá, houve situações, houve uma muito gira em que o David Fonseca apareceu, em que nós estávamos no estúdio da Valentino de Carvalho e ele, por acaso, estava lá e predispôs-se logo a... E fez um câmio. Sim, sim, fez o câmio ali e predispôs-se a fazê-lo e foi uma coisa giríssima, por exemplo, e é, de facto, giríssimo ter convidados no meu programa. Isso foi o auge da minha carreira em que eu tive um brinquinho muito bonito. Por acaso, vocês têm essa cena, essa boa disposição e essa à vontade, sempre que vou gravar convosco. Há um guião muito bem definido e a estratégia está toda definida e a parte matemática também, mas há sempre um espaço para improvisar um bocadinho mais e pôr uma pitada de humor para a coisa se tornar mais simples, não é verdade? Sim, sim. E mais atrativa também. Sim, e a equipa, de facto, é fantástica. É fascinante trabalhar com todos eles, aliás, também com o Rui Pinedo, que é o diretor de fotografia e foi durante muito tempo. E, de facto, é divertidíssimo filmar isto. Nós temos sempre ambientes diferentes. Essa é outra coisa muito gira, é que em cada episódio estamos num sítio diferente. Isso é fantástico e, de facto, mais uma vez, só com a matemática é que isso era possível, não é? Olha, nós temos mesmo que falar sobre isto. Está aqui um prémio que foi ganho, não em Portugal, mas no Brasil. Que prémio é este? Fala-me um bocadinho sobre isto. Sim. No Brasil há uma semana da ciência que envolve várias atividades e vários eventos ao longo de todo o Brasil e há uma mostra de ciência na TV que, normalmente, faz uma seleção de vários conteúdos, de documentários. Muitos documentários da BBC são mostrados aí. E o Isto é Matemática foi um dos programas que eles escolheram para apresentar aí. E nessa mostra há uma homenagem especial a alguém que não tem de ser um programa, muitas vezes é um apresentador ou mesmo uma estação de televisão e esta vez foi para nós. O programa Isto é Matemática. Muitos parabéns por isso. Que é fantástico. Muitos parabéns mesmo a ti e a toda a equipa. Já está na quinta temporada, não é verdade? Quinta, sim. Já vamos com bastantes episódios de Isto é Matemática. Vem uma nova temporada? Já podes falar sobre isso? Bem, sim. Vem uma nova temporada. Nós já estamos a gravar a sexta temporada e já está escrita. E, portanto, pelo menos mais uma temporada, sim, vamos dizer, do Isto é Matemática. Muito bom. Olha, muito obrigado. Quanto a vocês, não percam, na 5 Notícias, às 20h45, aos sábados, estreia um novo episódio do Isto é Matemática com algumas repetições também durante a semana, não é verdade? Sim, sim. Várias repetições. Muito bem. Rogério, muito obrigado. Maria, passo para ti.